A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O caminopo é de que ela é minha. Não se pode ver com isso não. Uh oh, não existe. Eu levo quando garei foi me derrindo. Deve ser feito com o masto. Ai, né, essa trova-tá-tá-tá-tá-tá Cê que eu vou lá Falei, vai acatá-tá-tá-tá E aí, aqui cê-tú, eu mirá-í-tá Asciuccio A picsába Most tovább úrpén? Nem, vagy úgysem leszhetem semmit Jó napot, hamidok keresem A születjék kereskedőt Ki keresi? Ráféke Akkor üdvözöl Egy vérnyíkosnak itt nincs nem biztonságos vándorolni ezeket az utcától Mi van ezekkel a katonákkal? Sos láttam ennyi őt tájában Ez biztos a kórházhoz van követke Mióta megírt Zöld konak, mint a kicsit Érdekes Mióta a kórházba tartok Mi van vele? Belépés Hát együtt nem velnék Ez közel van a Tókhoz Szóval Nem Az emeleteket kell használnom, az biztonságosabb Minden Csak A Desculpem. 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 Oh... Hey! Csapda. Ez valami hülye, vicc? Hülye, kigyá. Hülye, kigyá. Ma ebolo dušo? Oh, baski! Não é difícil de se agora, eu não consigo... ... porque eu não consigo. Eu não consigo. ... ... ... ... ... ... ... ... ... é muito legal então ele está a ele 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 ora ele 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 a e aí o o o o o o o E aí, guiazmão! Uh, sikele! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá para o outro lado. F***! Oh você? Ai onu a mesma? Você já library! Isso aí. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que uma coisa que é o que está acontecendo a socialologia O que é isso? O que é isso? O que é isso? ... ... ... ... ... mas não adianta a outra cruz mas não sei a tonho agora você tem que ir agora eu já não sei Ok. Hát, egyser irakoszotok vele a chatoná, mas eu mando két like-at, e a legislação a Yeuzsályi que continuamos. Ê... ... 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 E aí é um fiel metes vargas. E aí é um partido focou. Muito bem, amigas. E aí é um fiel. Então, o que é a primeira coisa que você está com o primeiro, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, não sei que o que vai fazer a partida. A partida que eu não estou com o ato, eu não estou com o ato, mas isso não está. Então, o que você está fazendo isso? Não é isso. Tô aqui, descei. Cresce. Még algo. Vem aqui um alcanho embre. Não falharam. Vamos ver depois. É isso. Ou não. Não é isso. Não é isso. Já está. Mára búchouzou. Olá.